E olha, foi encontrado o corpo do adolescente que desapareceu numa praia de Anchieta, no sul do estado. Vamos até Cachoeiro saber as informações com Samuel Defraga. Oi, Cláudio. Olha, as equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas pelo jovem desde a tarde do último domingo. Ele desapareceu depois de entrar no mar. Os militares foram acionados pela equipe da Samarco nesta quarta-feira com a informação de que o corpo tinha sido encontrado na região de Meaípe, em Guarapari. Os bombeiros foram ao local em uma moto aquática por volta das três da tarde e encontraram o corpo que foi retirado da água na praia do Urubu por volta das quatro da tarde. Luan Cristian Souza de Oliveira, de 15 anos, desapareceu no mar no domingo após sair para nadar com amigos e não foi mais visto.